Vem pirainha, vem pirainha, vem pirainha que é pra terrinha Então vai, então vai Olho do tempo, receba caralho Olho do tempo, venho do tempo Porrem, 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 porrem Bandido não dança, bandido não dança Bandido tá nessa, bandido tá nessa Não vou perdoar, porque nós é bandido mal Bandido tá nessa, sabe que não dá bola Dizem que nós ama a cama, já é normal No momento nós tá com mal, depois nós ganhou Passa nela, 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 vem pirainha Vem pirainha, vem pirainha que é pra terrinha Então vai, então vai Olho do tempo, venho do tempo Porrem, 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 porrem Bandido não dança, bandido não dança Bandido tá nessa, bandido tá nessa, bandido tá nessa Não vou perdoar, porque nós é bandido mal Bandido mal, sabe que não dá bola Dizem que nós ama a cama, já é normal No momento nós tá com mal, depois nós ganhou Passa nela, passa nela, passa nela, passa nela, calama Passa nela, passa nela, passa nela, calama Tchau, tchau.